O novo superintendente do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Marcos Keine, assume a direção do órgão em Mato Grosso com a missão de frear o desmatamento no bioma amazônico. No mês de agosto do ano passado, o desmatamento nos nove estados da região amazônica chegou a 529 quilômetros quadrados. O estado de Mato Grosso foi o líder do ranking. Pelos números apresentados hoje pelo IBAMA, em 2012, foram lavrados 1.138 autos de infração no estado, 90% por desmatamento ilegal. Foram aplicados pouco mais de 620 milhões em multas. As áreas embargadas no estado somam quase 84 mil hectares e 29 mil metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos. Para garantir a preservação da floresta, o IBAMA lançou hoje em todo o Brasil a Operação Onda Verde. Em Mato Grosso, duas regiões são consideradas prioritárias. Quais são elas? O órgão prefere não divulgar para não atrapalhar as ações de fiscalização. Os deslocamentos dos servidores passam a partir de hoje, mas a gente prefere não divulgar. A partir da semana que vem, esses grupos começam a chegar nos locais e a impensa vai poder saber onde são. A partir desse ano, os fiscais do órgão em todo o país irão utilizar uma nova tecnologia para agilizar os processos. Esse equipamento, chamado de PDA, vai enviar para o satélite, do local onde ocorre o crime ambiental, todas as informações para um banco de dados do órgão. A gente tem tido muito investimento. O alto de infração eletrônico é uma novidade. O nosso fiscal hoje vai sair com um PDA e com uma impressora. E, ao se deparar com uma infração, ele vai poder gerar esse alto eletronicamente. E o altoado já vai ter todas as suas informações de como deve proceder a partir dali. Quando ele vai ter o período para ele fazer as suas defesas, as suas alegações. E o que é que ele precisa fazer para recuperar o dano causado. A gente definiu algumas áreas prioritárias para a Operação Onda Verde de Combate ao Desmatamento. Nesses locais serão montadas duas bases, que elas serão fixas durante todo o ano, com a presença tanto do IBAMA quanto da Força Nacional, agindo ostensivamente.